E Guilherme e Santiago com total maturidade daquilo que estão fazendo Mostram pra vocês como é hoje um show sertanejo E a vida está fora da minha vida, não é verdade, não é mesmo que eu te dava A voz do que eu vou botar na mão, a voz de quem me paga com roupa de verão A cor da rica era pra mim, minha vida passando E eu falei que eu estou no mundo, eu não sei trabalhar, eu não sei como vou Não se pensava, não se envia, só de te avar Vai com o rito Oh, Jody, me prende em mim Não adriam, eu sei de tudo Vê, com o rito Caçada, caçada, bandida, cala fora da minha vida E se eu te traço, a vida é diferente da voz O que é isso? Acordei e até aqui, eu vi pra você amando Não sabia que eu estou no mundo Você vai, eu sei, eu vou É não pensar, não me enfia, eu gosto de não dar I won't be the one O show que eu venci Eu odeio a peça e receio O que eu perdi? Já pode ser a sua vida Já tava fora da minha vida Eu vou tentar saber o que é Eu vou tentar ver o que é Se for furo, eu vou ter o mar Me posso acreditar Depois era o que eu perdi Já pode ser a sua vida Já foi a palavra Já tava fora da minha vida Eu vou tentar fazer o que é Tchau, 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 tchau.